Fala aí pessoal, beleza? Aqui o Dizek trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a galerinha vai ser lootbox, abrir uma loja hoje e tem várias caixas Pugitão abrir, então simbora, vamos começar, já vou começar abrindo HVK, clã Porque eu sou doido, simbora as 10 primeiras, olho no lance Aí ia até pegar HVK, clã, bora Nada E nada, clã, bora de novo Mais 10 Vitória do jogo bugu, clã Nada, não dá nada, vamos lá, 30, hein, clã 30 simbora, quero com essa HVK M4 Vamos lá, 40 Vamos lá, clã, bora, 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 bora Uh, bora, 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 bora Puta, não foi Não foi, clã, 50, bora, 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 Vai, 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 vai Bora, clã, vai, bora, clã Vamos lá, 90, clã Bora, 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 bora Quero muito essa caixa, clã Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora de 100, clã Bora, 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 bora Bora Nada ainda Já foi sem caixa, bora, clã Bora que nós não para 110, clã, só para quando pegar Nada, 120, bora, clã Bora, 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 bora Bora, clã 130, só vai até parar, clã Nada, ainda nada Vamos lá, 140 Vou até pegar, clã Ainda nada Bora, bora, bora 150 Vai, 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 vai Bora, clã 160 Simbora, clã Simbora, 160 Ainda nada Vamos lá Vamos lá Bora, clã Bora, vai, 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 vai Nada 180 Bora, clã Nada ainda 190 Simbora, clã Tô confiante Vai, 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 vai Peguei Ah, moleque Veio a bruta, negão 190 caixas, meu irmão É isso aí, galera Primeiro vídeo tá feito Peguei muita arma Vamos mostrar aqui 190 caixas, clã É, foi caro, negão Foi caro, mas o importante é que eu peguei, negão Peguei uma, duas, três Quatro, cinco, seis Peguei seis armas épicas Tá muito bom, clã Muito, 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 muito bom 160 Tá, mech Mechizada Já vou fazer uma classe aqui, clã Porque a próxima já é no gameplay, ó Metei uma sacada rápida Pente estendido Confiar na empunhadura pra ver como é que é Classe é essa mesmo Botar uma skin bem top Botar o firebreak E é isso, clã Tamo junto É nóis